Boa noite. Eu agora vou fazer algumas perguntas para esses alunos brilhantes. Foquem, prestem atenção. O que significa, vocês três aí, a frase The Present Realization. Vamos colocar na ordem melhor. The Present. Certo. O que significa, prestem atenção aos três, We can achieve many victories. We can achieve many victories. Many victories. We can achieve many victories. Ok, tudo bem. O que significa, The Stuff There is Thrifty. The Stuff There is Thrifty. What? The Stuff, the Things, The Stuff There is Thrifty. O que é isso? Alguma coisa é... Coisa... O que significa, The Stuff is Thrifty. O negócio é barato. E a outra palavra mais famosa para Thrifty, qual é? Passe... 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 Passemonioso. Certo. Muito bem. Passemonioso. Uma coisa econômica, né? O que significa, We are studying... We are studying a thorough analysis. Nós estamos estudando... Certo. O que é uma análise minuciosa? O que é isso? É minucioso. É bem detalhado. Certo. Precisação, por favor. O que significa... Three Thin Thieves. Thin Thieves. He's a thief. He took my cell phone. He's a thief. Okay. O que significa... Three Thin Thieves. Três... Madrones. Madrones. Very good. Então, por favor, Letícia, lê para mim essa frase. Three Thin Thieves thought a thousand thoughts. Vamos lá. Three Thin Thieves thought a thousand thoughts. Very good. Rafael, sua vez. Three Thin Thieves thought a thousand thoughts. Mais uma vez, por favor. Three Thin Thieves thought a thousand thoughts. Perfect. Gustavo, would you please read that sentence too now? Let's go. Three Thin Thieves thought a thousand thoughts. Hold on, please. Thank you. Help him there. Here. Three Thin Thieves thought a thousand thoughts. Very good. Very, very good. Okay. I'm satisfied. Gente, o que significa as palavras? Ineffable Thrills of Excitement. Ineffable Thrills of Excitement. A palavra thrill pode ser também o nome de emotion. Muito bem. Então, vamos lá. Emotions ineffable. Of Excitement. De... Animação. 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 Muito bem. Vamos falar os três. Fale para mim, por favor. Os três. Anima para cá, por favor. Fale Ineffable Thrills of Excitement and a Victorious Achievement. O que significa Victorious Achievement? É... Conquistas históricas. Very good. O que significa, Gustavo, a palavra ineffable? Define isso para mim, por favor. É uma coisa sem explicação. Muito bem. Não dá para descrever, não é isso? Muito bem. Agora os três. Para terminar essa parte, repitam comigo. O que você pode dizer sobre Deus? O que você pode dizer sobre Deus? Ele é... Ineffable... Nature... Beauty... Mercy... Sua sublime... Nature... And the return... Of the king... His final... His final... Triumph... Triumph... O que significa Ineffable Triumph? Triumph... Ineffable... Very good. Just one more to finish. Vamos lá, fala Letícia. Todo mundo fala Letícia. Letícia. Displays... Displays... Ineffable... Ineffable... Sweetness... Sweetness... Jovens, o que significa as palavras Ineffable Sweetness? Doçura e da fada. Produziram hoje? Muito mesmo. Palavras diferentes? Difíceis? Então termina a quest. Vamos lá, fala Thief... Thief... Bandit... Bandit... Robber... Bad guy... Bad guy... One thief... One thief... Many thieves... Many thieves... Say bye to me now, everybody. Say bye, let's go. Alright.